E voltamos mais uma vez com essa super promoção Matão Aqui Tenho. Promoção que está arrebentando da Rádio Saudades FM com mais uma ganhadora. Ela é atendente na loja Serginho Calçados, a Edith Vilas Boas, e faturou R$ 500,00 em vale-compras. É uma promoção gostosa, né? Que todo mundo ganha, né Edith? Então, quero paramblosar a Rádio Saudades FM por essa campanha motivadora que faz com que os clientes consumam mais no comércio matão. E também por lembrar dos colaboradores, porque nós somos o coração e a alma da empresa. Que é a primeira campanha que é voltada para os funcionários também, que dá a chance da gente participar e ganhar prêmios. R$ 500,00 em vale-compras, final de ano chegando aí, vai dar para aproveitar, legal. É isso aí, olha lá os presentinhos já garantidos, né? Porque R$ 500,00 já ajuda bastante. Vai continuar participando, com certeza. Sim, porque essa é a terceira vez que os clientes que eu atendo são beneficiados com prêmios aqui na loja do Serginho Calçados. E a sorte estava batendo na minha porta, então é sinal que eu sou pé quente, né? Uma pessoa de sorte, abençoada, graças a Deus. Três pessoas atendidas por você faturaram? Sim, foram três clientes que foram beneficiadas com o meu atendimento. E a rádio proporcionaram a elas R$ 2.000,00 em vale-compras. Legal, você pode participar também, viu? São R$ 2.000,00 para quem compra, R$ 500,00 para quem atende. É só você vir aqui em Serginho Calçados, faça a sua compra, preencha o seu cupom e participe. Porque você já sabe, Matão, aqui tem! Amém!